E aí pessoal, hoje eu vim falar pra vocês aqui um pouquinho do A7 2017. É um celular que eu queria fazer vídeo dele já tem um bom tempo, inclusive eu já tive um dele, só que eu vendi antes de fazer o vídeo pro canal. E eu vim falar aqui pra vocês se compensa ou não compensa ter ele hoje em dia. Assim, o que eu falo se compensa ou não compensa é baseado num aparelho usado. Se você quer comprar novo, aí não, talvez seja melhor você pesquisar em outro canal, aparelhos novos, entendeu? Aqui pra mim é pra quem tá com pretensão de comprar usado. O A7 2017 é um aparelho bastante bonito. Ele possui as bordas em metal e a tampa traseira em vidro. Sua tela é super AMOLED, o que proporciona uma ótima experiência pra quem quer jogar ou assistir vídeos. Não fica atrás nem mesmo de aparelhos usados mais recentemente, como o A20S, A10, A11, inclusive o A11 eu achei um aparelho horrível. Tem 3 ou E4 câmeras, mas nenhuma presta. Poderia ter colocado só duas que prestasse, né? Falando em câmera, o A7 2017 possui um modo profissional bastante simples na sua câmera. Possuindo apenas regulagens de ISO, controle de branco e alguma coisa a mais que eu esqueci. Mas, isso não faz com que ele tenha uma câmera ruim. Principalmente se usado em ambiente com boa iluminação, dá pra fazer fotos bastante bonitas. Como você pode ver, ela possui bastante cor, saturação. Ou seja, ainda mais se você estiver num lugar bonito, a tendência é que as fotos fiquem bem boas. Se você considera minha cara que tá tudo amassada aí, eu tava no meio do mapa. Pra jogos, ele também não deixa a desejar. Principalmente por ter uma ótima bateria. Esse aparelho do vídeo, eu comprei ele recentemente, mas ele já tem 2 anos de uso. E mesmo assim, a bateria dura o dia inteiro sem nenhum problema. Ou seja, se você quiser jogar, vai dar pra se divertir bastante sem ter que tá grudando o celular no carregador. Outro motivo é que o processador dele aguenta bastante. Eu instalei jogos leves e medianos também. A maioria dos jogos que tá no auge no dia de hoje, dá pra instalar tranquilamente. Tirando o Fortnite. Acho que esse foi o único jogo que eu não consegui instalar. Mas, isso não é específico do A7 2017. O A7 2018 também não deu pra baixar. Tentei no Moto Z2 Play também. Não deu. Acho que o único celular que eu peguei e que deu pra baixar foi no S7 e no iPhone 6S. Assim, claro, porque eu sou pobre. Eu não tive aparelhos lançados agora recentemente. Mas, na verdade, até mesmo entre os aparelhos lançados recentemente, a maioria também não roda. Eu não sei o que que tem naquele jogo mesmo que é essa fuleiragem toda. Então, é isso. Se gostou, se inscreve aí no canal e falou, viu? Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti